Pessoal, boa noite. Espero que esteja tudo bem. Aqui é o Cadocalo Vomitão. Hoje eu vim mostrar pra vocês aqui. Os entangueta aqui, eles estão com Canganeiro, Diarré, né? E o Vomitão. Eu estou dando pra eles a Terramicina e pó. Essa aqui, pessoal, que eu estou dando pra eles. Terramicina, galera, eu vou botar tudo na água. Eu estou falando do que eu estou falando. E normalmente, eles a derramou o coletivo. Eu não vou dar pra eles, mas, o apetivo que eles estão aqui, eu vou fazer isso com outros. E aí, eu vou dar pra eles, mais, eu vou benutrar as o somente. E aí, eu tenho problemas. Químicos, mas. Eu vou fazer os instintos. Então... Eu vou dar pra eles. Então, eu vou lá. Então.